Fala aí, beleza? Eu sou Anderson Marques e esse é o canal Politicamente Incorreto. E rapaz, eu tô ficando todo grisalho, meu irmão. Então, hoje eu recebi uma perguntinha que... O cara botou em anônimo. Gente, bora parar de escrever em anônimo aí. Bora se identificar. Falando nisso, se você quiser perguntar alguma coisa pra mim, o link tá aqui na descrição. Fique à vontade, viu? Por que os esquerdistas são tão retardados? A gente pode falar a verdade mil vezes, mostrar provas, e eles ainda continuam insistindo na mesma mentira. Bom, meu amigo, filósofos do mundo todo têm se feito a mesma pergunta. Todo esquerdista sofre de uma coisa chamada transtorno anamórfico de interpretação. É uma doença psicológica, ainda não catalogada, que coloca um filtro nos ouvidos e nos olhos de todo esquerdista, onde ele só vê aquilo que ele acha que é verdade. Não importa o que você mostra pra ele, ele só vai ver e só vai ouvir aquilo que ele quer ver e ouvir. Isso é um subproduto da lavagem cerebral que todo esquerdista sofre na faculdade, no diretório do partido, no grêmio estudantil. Hoje em dia, até na escola primária, isso já está acontecendo. As pessoas já saem de lá doutrinadas. E como subproduto venha esse efeito colateral, que é um dano severo ao cérebro de todo esquerdista. Como exemplo, temos o caso Maria do Rosário. Quando a Maria do Rosário diz que não merece ser estuprada, todo mundo aplaude ali, a esquerda inteira aplaude, diz que ela está correta. Quando o Bolsonaro diz que a Maria do Rosário não merece ser estuprada, ele é hortilizado de todo jeito, é cuspido, é xingado. Ele disse a mesma coisa que ela disse, mas como ele é de direita, passa pelo filtro. E aí, como passa pelo filtro, eles entendem do jeito que eles querem entender. Tradução. Todo esquerdista é realmente um retardado mental porque sofre dessa enfermidade, que é resultado da lavagem cerebral que sofrem. Algumas pessoas mais velhas dizem que os esquerdistas enlouqueceram assim também. Foi lá no período militar que eles tinham que passar as mensagens revolucionárias deles de forma tão codificada dentro das músicas dos artistas da época, como as músicas do Caetano Veloso, que para entender a mensagem que estava ali, a pessoa tinha que virar do avesso, virar ao contrário, colocar de cabeça para baixo e olhar por entre as pernas. através de um espelho sujo, para poder entender o que estava dizendo a mensagem. Isso fez eles ficarem tão loucos que até hoje eles pensam que tudo que a gente fala está codificado dessa forma. Quando seria muito mais simples, eles simplesmente ouvirem o que a gente diz claramente. Valeu? Espero ter respondido sua pergunta de maneira satisfatória. E é isso aí. Gostou desse vídeo? Quer ver mais vídeos como esse? Clica aí para se inscrever no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Ajuda a gente a crescer aí. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.